E vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente conversa com o novo secretário de defesa social, Servilho da Silva Paiva. É daqui a pouco. A gente trabalha pra você ter preços assim. Computador CCE, em 12 de 91 e 33 sem juros. TV de plasma, 42 polegadas com a HDMI. A partir de 12 de 316 sem juros. Cadeira Belbrazer, 23,94. No IP é bom preço. A história está aí para confirmar. A Insinuante foi a primeira empresa do varejo a baixar o preço da TV de LCD. A de 42 polegadas um dia custou 14,999. A Insinuante foi a primeira a baixar para 12,999. Para 6,999. E hoje custa apenas 4,999. Agora aguarde. Amanhã a Insinuante vai fazer história mais uma vez. É o primeiro festival de LCDs do Brasil. Tem TV LCD 26 polegadas Philips. Só 10 sem juros de 179,90. A LCD por apenas 10 sem juros de 179,90. Amanhã todo mundo vai ter o direito de ter a sua LCD. É amanhã e é só na Insinuante. Neste domingo. A minha vida seria transformada. No Pernambuco da Sorte. Uma máquina dessa daí para você ganhar a estrada é bom demais. Um caminhão Mercedes com carroceria. Mais 50 mil reais. Tudo isso só no Quinto Prêmio. O caminhão eu ia botar o motorista para trabalhar comigo. E os 50 mil reais eu ia resolver o nosso problema. Um caminhão Mercedes com carroceria. Mais 50 mil reais. Tudo isso só no Quinto Prêmio. Pernambuco da Sorte e sua felicidade é aqui. Um ano de Hermol Classic Home. Um ano levando qualidade com preço baixo e facilidades para a sua casa. Venha brindar com essas ofertas especiais de aniversário. Roupeiro Três Portas Bravo. Revestimento anti-arranhões. Excelente divisão interna. Puxadores em metal. Mais cama casal. Só 12 de R$ 149,90 sem juros. Grátis uma cômoda e um criado mudo. Estante Home Plasma. Só 12 de R$ 113,33. Hermol Classic Home. Na estrada do Arraial. Esporte Total Pernambuco. Confira os melhores momentos das partidas. Lances duvidosos. Os gols e análise detalhada do desempenho dos times e jogadores. De segunda a sexta. Meio dia e meia com Roberto Nascimento. Esporte Total Pernambuco. Esporte Total Pernambuco. Ofrecimento Caoa. O maior distribuidor forte da América Latina. Na Indiriveira e na Abdias de Carvalho. Tupan Card ou cartão de crédito da Tupan. Peça já o seu em uma das lojas da Tupan. É grátis. Crof News. Distribuidor exclusivo com o Tires. Fone 21232733. E Grupo Automais. 13 lojas especialistas em automóveis na rua José Osório. Muita gente está pegando a estrada. Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente confere a rodada de futebol para o fim de semana. E também as dicas de diversão da agenda cultural. Hermon fecha uma super negociação com seus principais fornecedores em todos os segmentos. E traz as melhores ofertas para você. Somente até domingo. Kit Cozinha com 4 portas 100% NDP. Nas cores branco com verde ou branco com laranja. Baixou para 12 de R$ 12,90 sem juros. Camabox com Pés Cromados. Baixou para 12 de R$ 19,90 sem juros. Nas compras acima de R$ 300,00 você leva um celular GS&T em cartão por apenas R$ 19,90. Somente até domingo. Mega Parceria Hermon. Preço exclusivo e facilidades para você. A ótica de lixo faz mais uma incrível promoção. A sua idade em dobro é o valor do seu desconto em reais. Pegue a sua idade e multiplique por 2. Pronto. Este é o desconto que você vai ganhar. Se você tem 25 anos, seu desconto é de R$ 50,00. Se você tem 60 anos, ganhe R$ 120,00. E para quem tem 70 anos, R$ 140,00. E tudo em até 10 vezes sem juros. A ótica de lixo. Atendimento de coração. A insinuante mais uma vez assume um compromisso de oferecer os melhores preços. E ainda coloca toda a loja em 10 sem juros no cartão. Sabadão Insinuante com preço imbatível. A facilidade especial tudo em 10 sem juros no cartão. VLCD 26 polegadas só 10 sem juros de R$ 179,90. É imbatível. TV de 29 tela plana só 10 sem juros de R$ 69,90. TV LG de 21 com game só 10 sem juros de R$ 49,90. TV LG com karaokê só 10 sem juros de R$ 19,90. Refrigerador uma porta só 10 sem juros de R$ 79,90. Acelere você também e corra para a insinuante. Toda a loja com preços imbatíveis em 10 sem juros para você. Bem viver. Beleza, saúde, moda, comportamento. Gardênia Cavalcante mostra para você como viver de bem com a vida. De segunda a sexta, uma e meia da tarde, no Bem Viver. Bem Viver. Oferecimento Gimabel. Distribuidor exclusivo Empório Botânico. Vita A. Cosmiatria natural. Súria, cosméticos naturais. Conhecer Súria é escolher Súria. Erredo Mix, a venda em todas as farmácias. Fim de semana agitado para o futebol pernambucano. Confira os jogos de Náutico Esporte Santa Cruz. Fim de semana agitado para o futebol pernambucano.